Então, os ingredientes para a pisação, 500 gramas de farinha, 125 de água, se for o caso, acrescentar mais um bocadinho, acrescenta-se, mas eu meto só 125 e dá resultado mesmo. Meio cubo daquelas de fermento, neste caso são 20 gramas de fermento, uma colher, duas colheres de chá, não sei se a câmera vai focar, que tenho aqui açúcar e tenho aqui, deste lado aqui, tenho uma colher de chá de sal, tá? Então, vamos fazer a pizza. Então, vamos aqui pôr a farinha e vou mexer o açúcar, o sal e o fermento tudo neste coisinho de água, tá? E aí a água é temperatura ambiente. E se for necessário, vocês acharem que a vossa farinha é mais... Porque há tipos de farinha que precisam um bocadinho mais de água, também se vocês veem que vale a pena pôr um bocadinho mais de água, vai pondo até sentir aquela consistência da massa, que a massa fica lisa, fofinha, ao colocar o dedo que ela vai para baixo. É esse ponto que nós estamos aqui a procurar. Gente, eu já faço tantas vezes a pizza que para mim já é normal. Agora, eu gosto de bater assim mesmo com as mãos e a massa fica assim agarrada mesmo aos dedos, isto é normal. E vamos mexê-la até o ponto que ela deixa de colar, tá? Então, eu gosto de colocar tudo aqui no balcão e por aqui. Eu faço a parte que estou... Sabem como fôssemos a lavar a roupa no tanque? Lavei muitas vezes a roupa no tanque, é como se estivéssemos a lavar a roupa no tanque, exatamente. Aqui com a massa a mexer, a mexer com as duas mãos, com uma, que lhe dê mais jeito. Eu já tenho prática, já faço com as duas mãos. É uma coisa que até dá para relaxar mesmo. Então, começamos aqui a bater até mesmo a massa deixar de colar no balcão e nas mãos. Se for necessário, coloquem mais farinha. Posso ir colocando sempre um pouco de farinha. Como vocês estão a dar conta, cada vez a massa está a descolar-te os dedos. Então, esse é o ponto que nós andamos aqui à procura. E nós gostamos sempre de fazer uma pizza à noite. Eu, sinceramente, à noite ou sábado, não é? Sábado à noite. E, normalmente, eu fazia e tinha a preguiça de fazê-las. Então, Bruno diz que eu faço melhor que as que se compram. Por isso é que eu faço questão de sempre de fazer a pizza aqui no sábado. Acreditem que é muito boa. E, como vos disse, tentem colocar sempre farinha até... Ó, já não cola mesmo nos dedos. Este é o ponto. E agora, agora sim, agora a massa deixa de descolar. Ó, vê como ela fica fofinha. É este ponto. Então, está para repousar 45 minutos. E daqui a 45 minutos nós voltamos para pôr... Ela agora vai repousar 45 minutos com paninho e a temperatura ambiente. Aqui em casa, assim, mais ou menos 20, 22 graus. E agora, a massa já repousou, tá? E este é o queijo parmesano. Ó, como ela cresceu. Fica assim grande. Uma mozzarela e uma... Uma cebola e isto é, sardinhas. Então, como vos disse, ó, já está grande a minha massa. Agora vou dividi-la em duas porque o Bruno gosta muito de sardinhas. E eu fiz uma de... Eu acho que vou-vos mostrar no fim do vídeo. Mostro-vos outra foto que foi o mesmo processo. E foi uma de fiambre e tomate e queijo. Então, ó, meto mais um bocadinho de farinha. E tenho o balcão limpo. E agora está na hora de colocar a nossa massa. A nossa massa fica mesmo uma... Mesmo fofinha, muito, muito, muito suave. Este é o ponto que quando a massa fica mesmo não... Fica muito, mas muito boa. E agora está na hora de pegar no rolo da massa e esticá-la, gente. Eu estico-a mesmo assim. E ela é tão... Ela consegue-se fazer o que quer da massa. O tamanho, como quiser. Eu ponho assim bem fininha, bem fininha, porque o Bruno gosta assim. Eu gosto um bocadinho mais grossa. Outras pessoas gostam mais finas. Isto bem. Ó o gosto de cada um, tá? Então, agora eu vou metê-la no tabuleiro mesmo de ir à pizza. E nesse tabuleiro eu coloco manteiga. É um tabuleiro... Podem ir a outro um tabuleiro qualquer. Mas eu meto neste, porque... Tenho seis tabuleiros destes, então é prático. Mesmo muito bom de fazer aqui a pizza. Unto com manteiga só, para não agarrar. E ela descola mesmo muito bem. E agora é só... Eu coloco mesmo... Vocês veem como eu pego na mão. Porque a massa fica mesmo, mesmo muito macia. Fica muito boa. E agora é só rechear. Recheio com tomate. Este é tomate, um tomate que é a de Itália. Que eu compro diretamente para fazer as pizzas. Não leva qualquer... Não leva mais nada. Meto-lhe agora a sardinha. Meto só mesmo uma sardinha, tal. Vou espalhando. E depois de meter a sardinha, coloco a... De meter a sardinha, eu coloco os outros ingredientes. A cebola e os outros ingredientes. Então esta foi a pizza que fiz ontem de sábado. Hoje o vídeo vai domingo hoje para o canal. E então decidi gravar para vocês. Tenho sempre ter as mãos limpas. Estás, são sempre a lavá-las. E agora meto a cebola. E depois vou meter metade a mozzarela. Porque eu confesso-vos que eu gosto mais da pizza com fiambro do que com sardinha. Mas há pessoas que gostam com sardinha, não é? Então decidi mostrar-vos aqui uma pizza diferente e muito, muito boa. E agora meto o queijo a seguir. E vai ao forno. E vocês veem, é muito, mas muito boa. Acreditem, façam. E espero que não tenham problemas. Se caso fizerem a pizza e tiverem problemas na massa, eu tento vir aqui outra vez e fazer passo a passo, direitinho. E aqui está a pizza no forno. Ao passar 5 minutos, ela está terminada. Agora vou-vos mostrar a foto daquela que eu comi, tá? Um bigo beijo. Escrevam, deixem o seu like, compartilhem o vídeo para descobrir as próximas receitas. Então até amanhã. Obrigado por estarem dessa parte, tá? E como vos disse, é prometido. Esta foi a pizza que eu comi. Que é de viambre e queijo e tomate. Também está muito boa. Um bigo beijo e até o próximo vídeo.